Fala galera, seja muito bem-vindos ao canal. Hoje estou trazendo mais uma novidade para vocês, dessa vez da Outlet Sport Brass. Ela fica localizada na rua Maria Marcolina, número 565, e é considerada uma das lojas mais baratas de São Paulo. Aqui você encontra roupas, acessórios e tênis de diversas marcas por um bom preço. Nos balcões da loja, você encontra os modelos mais tops da loja, que variam no preço de R$ 250 até R$ 700. Nos corredores da loja, você encontra os modelos mais em conta, que variam de R$ 40 até R$ 250. E olha só galera, aqui você encontra o modelo do Ultra Boost saindo por R$ 500. Esse modelo custa em média R$ 600. E aí galera, está curtindo as novidades? Deixe seu like para fortalecer este trabalho, ele é muito importante por entender que você está curtindo este tipo de conteúdo e postar mais conteúdos como este. Aqui você também encontra o modelo do Skechers The Light saindo por R$ 250. E você que está à procura de algum modelo específico, deixa aí nos comentários que eu estarei procurando nas próximas visitas. E olha só pessoal, o modelo do X9000 L3, que custa em média R$ 500, aqui na Sportbras, sai por R$ 400. Para quem tem dúvida em relação aos descontos, nas compras acima do valor de R$ 500. Aqui você encontra bonés de diversas marcas saindo por R$ 50. Aqui você encontra bonés de diversas marcas saindo por R$ 50. Aqui na loja você também encontra camisas polo de times de futebol saindo por R$ 120. Bolsas da Nike e Adidas saindo por R$ 100. Mochilas da Under Armour saindo por R$ 39,90. Blusa do Flamengo saindo por R$ 180. Aqui nos corredores da loja você encontra os modelos mais em conta. Neste corredor você encontra modelos variados da Puma por R$ 150. R$ 150. reais. Neste corredor todos os modelos da marca Aces que sai por 180 reais. Quer ficar por dentro das novidades das melhores outlets de São Paulo? Se inscreva no canal e acompanhe as novidades semanais, aqui no canal toda semana temos novidades para vocês comparar os preços e realizar a melhor compra. E para você que curte os modelos da Adidas, neste corredor todos os modelos da Adidas saem por 150 reais. E aí 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 Neste corredor os modelos da linha Air Max sai por 250 reais. Aqui você também encontra modelos da marca Wilson saindo por 120. e aí E aí E aí E aí E aí Modelos da marca Under Armour saem por R$ 120,00. Ah, aqui você também encontra modelos da marca Olímpico saindo por R$ 90,00. R$ 89,90. Modelo feminino da Skechers nesse corredor sai por R$ 120,00. R$ 89,90. R$ 89,90. Aqui na loja você também encontra modelos da Cavaleira saindo por R$ 119,90. Modelos da marca Eco saindo por R$ 89,90. Modelos da Alka Bolt saindo por R$ 89,90. Aqui na Sportbras você encontra modelos para todos os gostos e bolsos. A galera pede bastante para mostrar os vestuários. E eu vou mostrar o que você pode encontrar por aqui. Tchau. 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 Tchau.